Caldeirões! Garanta os seus caldeirões! Minha cabeça parece grande. Eu amo o mercado noturno. É para todos os conteúdos maravilhosos. Estou tão feliz em finalmente podermos passar um tempo juntos, Misty. Agora podemos compensar todas as memórias de infância perdidas. Pai! Uau! Olha isso! Hum! Grida! Calma! Eu já vi isso antes. Tem que tomar muito cuidado, porque senão isso aqui vai transformar você, hein? Ei, pôneis! Quem está afim de um sorvete? Misty, é você? Tá, 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 tá bom. Fiquem aí. Fiquem paradinhos. Não! Pôneis, Misty. Eu não posso. Eu não vou perder você de novo. De novo! Não, nada disso. Ah! Ah! Sip, desça já daí! Não, se preocupe, eu te achei Não, 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 não Ah, minha sobrancelha Não, 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 encosta, não, encosta, não, não, não Ah, essa não, pra onde ele foi? Ah, não, 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 não Aí está ele Estou velho demais pra isso Biste Eu estarei sempre ao seu lado, casco e coração Olha só pra ele Bravos, vulneráveis, agora é a chance de pegar as cutie marks deles Mas eu não posso sair assim, é claro Jade, Charcoal, tragam minha coroa do poder Pense, Alphabitrio, pense Deve ter um jeito de trazer esses pôneis de volta ao normal Venham, peguem seus chás de ervas, chás calmantes, chás relaxantes É isso Com licença, essa é uma emergência Nem pensar Vão voltar ao normal Gugu Dada, Gugu Dada Mais alto, mais alto Minha podrinha, exatamente como eu me lembrava de você Sonny, Starstead É hora de você e aqueles seus amiguinhos patéticos se curvarem a... Não! Estão escapando! Voltem, Jack! Parece que você está precisando de um chazinho relaxante O quê? Chá? Você acha que eu quero chá? Não, eu não quero seu chá Mas eu vou levar outra coisa Eu não me produzi toda para nada O que você está fazendo? Minha cutie Mark! Você é a próxima, Sam Quem aí está pronto para o desfile horripilante da noite do pesadelo? Vamos começar com as trigêmeas do terror Ai, tão fofinhas, né? Não, com certeza não Princesa Zeferina, lançamento autorizado A seguir temos o palhaço robôso Lá vem o Hit, como? Hit, mas com o bigode Trocando o brilho do sol pela sombra da lua É a Sonny! E aí, tudo bem, pôneis? E pronto Valeu, Jayzinha! Tchau! Lá vem a Izzy! Ah, e ela trouxe seus melhores amigos A próxima na passarela A própria cria da melodia da crina Jazz! Ah, não, não, não Vai, Jazz Escolhe um O que eu faço? O que eu faço? A Jazz veio de... O que quer que seja isso? Certo, Paline Entramos Você demorou demais Por favor, noite do pesadelo Isso era uma lesma voando? Ah, esse lugar realmente decaiu Ah, enfim Qual é o plano mesmo, Misty? Primeiro eu preciso Forçar os pôneis a usarem sua magia Para descobrirmos como funciona E tomarmos deles Você precisa parar de fazer isso Acaba com a minha onda Agora, ao trabalho Ai, vocês estão lindos Agora, vamos começar a festa Volta! Tem água arrepiante Solto no ar Vai, chamam seus amigos Pra se fantasiar São bem esquisitos Mas não mordem Pode ir lá O lugar é assombrado Mas dançar é bom demais A festa Monstra até pode assustar Mas nada é o que parece Aqui é só se jogar Até tem sustos Mas vai ser demais A noite é uma criança Vem aproveitar Que máscara linda, Misty Você mesma fez? O que é essa coisa velha? Ai, eu amo essa música O brilho dessa pônei Tá tudo bagunçado É... Tem alguma coisa Muito suspeita com ela A festa Com o proté Pode assustar Mas nada é o que parece Aqui é só se jogar Até tem susto Mas vai ser demais Atenção, pôneis Fiquem calmos Vai dar tudo certo Então... Ninguém ama acabar com uma festa Tanto quanto eu, Misty Mas estou aqui Para vê-los usarem a magia Se lembra? Fica vendo Ai, não A decoração da Bibi Não se preocupe, Zibi Ah, Izzy Cuidado Eu já vi tudo o que precisava Olha esse caos Quando eu tiver o sopro de dragão Nenhum desses pôneis vai ser páreo Para mim E... Misty? Não demore Para voltar para a casa dessa vez Mais para a esquerda Isso Agora, Izzy Uau Jess Você sabe o que fazer A noite é uma criança Vem aproveitar Doces ultravisuras, valeu! Doces ultravisuras, valeu! Doces ultravisuras, valeu! Doces ultravisuras! Uau 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 Ai, que grossa Foi alguma coisa que nós falamos? Não, não, não Aqui não, Sparky Em qualquer lugar Vamos aqui Ops, hora de ir Minhas flores viraram Espaguete Sparky Todo pônei sabe que macarrão me dá Esse dragãozinho sabe mesmo fazer um bom macarrão Eu sei Vou Ah! Nem a vitamina de morango vai conseguir me alegrar hoje Eu só queria algo assustador de verdade na noite do pesadelo Pipe, a noite é uma criança Quem sabe os tipos de sustos que te esperam em cada esquina Ah, por favor Pôneis terrestres não sabem assustar nem... Como eu tava dizendo Pôneis terrestres e unicórnios tem muito o que aprender sobre criar ambientes assustadores Olha só Primeiro você precisa de uma casa abandonada Com os tacos de madeira super barulhentos E as duas bocas de aranha Ah, ótimo Os pôneis bobinhos estão com o dragão Agora traga-o para mim, Misty Ele tem o sopro de dragão que eu preciso E Misty Não me decepcione Se não E música é imprescindível Tipo Assustador Com licença, me desculpe por isso Ah, tá de boa Tchauzinho Uma casa mal assombrada Boa, é disso mesmo que eu tô falando Vamos lá, pôneis É disso que nós precisamos De merção Sparky, espera Fica com a Pipe Ah, vai estar tão escuro lá dentro Você não tá com medo do escuro Ou tá, xerife? Quem, eu? Não, nada disso Mas fica aqui comigo, tá, Izzy? Eu te protejo Sparky, tá tão escuro Não tô vendo nada Sparky, Sparky Cadê, vou? Ah, baby, tá certa Isso é bem divertido Ah Ah Opa Isso Isso mesmo, dragãozinho Traga esse seu sopro de dragão Pra cá, por aqui Ah Você comeu pão de alho? Misty, foco Minha nossa Como isso é potente Ah 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 Traga aquele dragão pra mim, Misty Ou você pode dar tchau Para a chance de ter uma cutie mark Ah, por favor Essas tenhas de aranha Estão muito fora de moda Não é mesmo, Sparky Ah, não Sparky? Sparky! Ah Ah Aí, podem Olhem pra mim Eu tô presa Agora, Misty Agora Ah Depois de todas essas luas O sopro de dragão Finalmente vai ser meu O que você tá esperando? Pegue-o Ah Eu tenho que fazer tudo sozinha Ah Isso não pode ser bom Essa não Não se preocupe, Apaline Eu vou pegá-lo Sparky Espera Eu nunca vou encontrar meu dragãozinho, Bebe Ah Oi, Sparky Ah O que? Graças a Santa Pony Vamos sair daqui Por acaso Por acaso vocês viram o Sparky? Ah Não Mas Sunny Pip Pony Fantasma Corre Isso é Super Fantasmático Fantasmático Três ingressos, por favor A Pip disse que era Fantasmático O que foi que eu fiz? Porra! Abobolante Que bela safra de abóboras esse ano Eu diria que até demais O que fazer com esse tanto de abóboras? Alguma ideia? Eu não sei Mas eu posso perguntar para os meus seguidores Alguma ideia que seja própria? Ah O que você quer dizer com isso? Você está sempre pedindo ajuda dos Pipfans Talvez você devesse confiar mais em si mesma Para ter uma ideia de vez em quando Ah Fácil Eu vou pensar numa agorinha Tipo Agorinha Está saindo uma ideia A qualquer momento Vamos lá E Ah Ah Boa ideia, Spark Todo pônei ama uma carruagem de abóbora Ah Exceto que como diz no Estatuto 927 de Maritime Bay Veículos não podem ser feitos de vegetais O que foi? Eu não faço as leis Uh Essas abóboras são um luxo só Felizmente O Spark pode transformar a carruagem de volta Facinho, facinho É isso Vamos transformar essas abóboras em tortas gigantes E fazer uma compensão de comida Hum Molezinha que nem pudim Ou como uma torta Tanto faz Vai ser uma delícia Ah O que é isso? Por que está tão aboborento aqui? Olá Tem alguém aí? Olá Meus Pipifãs Você está sempre pedindo a ajuda dos Pipifãs Não, espera Eu posso fazer isso sozinha A Zip está errada Eu não peço tudo para os meus fãs Eu sou perfeitamente capaz de Uou 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 É a rodada final da primeira competição anual de tortas de Marte Mb Restam apenas dois pôneis Tragam as tortas Ah Fresquinhas Últimas tortas do dia Eu nunca pensei que eu fosse estar numa competição de comer tortas E menos ainda como uma torta Ai, eu tenho que sair daqui Oh Oh, não A moça é grossa O primeiro a terminar sua torta vence Preparar Apontar Parece deliciosa Comer Jeff Não Para Não Me come Ah 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 O que que está acontecendo aqui? O que? Ah Uma torta zumbi Uma Dolby Dolby? Ah Volta É você Ah Dolby Corram Todo mundo correndo pôneis Ah Hit Você não vai longe assim, amigo Ah é Bem observado Todo mundo correndo Torta zumbi Espera aí A torta sabe meu nome Ai Eu já vi essa patacuri antes Pip É você Uau 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 Nossa Entrada triunfal Calma Você estava presa na torta Por que não pediu ajuda? Ah Eu não sei Talvez porque uma certa pônei Falou que eu estou sempre pedindo ajuda Uuu Ups Pip Desculpa ter feito você se sentir assim Eu não achei que Tudo bem Viu? Afinal de contas eu saí sozinha Sem pedir ajuda Ha Pode crer Nenhum outro pônei teria pensado numa ideia dessa Pois é Ah Ideias são comigo mesmo Ha 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 Eeeh Terminei Terminei Ah Eu declaro Rufus O vencedor da primeira e última competição de tortas de Marte M.B. Ah Ah Não é justo A minha torta fugiu Muito bem pôneis A mamãe vai chegar a qualquer momento pro dia da colheita e acolhimento Tudo pronto? Easy É isso quando a mamãe chegar Então vamos garantir que seja tudo perfeito Vezes um milhão E ainda mais perfeito do que isso Então tá ótimo Pipe Por que você tá tão nervosa? É só a Rainha Raven Ela já veio aqui tantas vezes O dia da colheita e acolhimento é muito importante, Zephyr Heights Principalmente pra mamãe Quem quer bolo de cenoura? Então tem que estar tudo perfeito Entendeu? Tranquilo Pelo menos ainda temos o chá Bom, pelo menos a rainha ainda não chegou Ainda dá tempo de... Tá bom Eu não sei então Bom, então só nos resta entrar em pânico Pipe Pipe Só respira Vamos dar um jeito nisso Você e a Zipy atendem a porta E nós cuidamos do resto Tudo bem Os bolos sempre pegam fogo, não é mesmo? Com certeza isso Tá super na moda agora Minha crina tá cheirando cenoura queimada Amores, feliz dia da colheita e acolhimento Bem-vinda, Raven rainha Quer dizer, rainha rei... É... Mãe Tá um dia lindo hoje, né? Eu estou sendo filmada Isso vai para o Clip Trot Ah, por aqui Uau Mas que celebração única Sua majestade, pônei Ah, obrigada Nós temos uma seleção exclusiva dos chás clássicos do dia da colheita e acolhimento Preparados pela nossa mestre dos chás, Izzy Ah, vocês têm explosão de sabugo cereal É um clássico de Zephyr Heights Bom, com certeza não foi destruído num incêndio antes de você chegar É... Ah, uma explosão de sabugo cereal É pra já Ah, um pouco disso aqui Um pouco daquilo ali Vai dar certo Com certeza vai sim Essa receita é nova, por acaso? Nada de receita nova, só a bela e velha tradição antiga Do jeito que você gosta, né? Bolo de cenoura 2.0 pronto pra ir ao forno quebrado? Ai, como nós vamos assar o bolo sem termos um forno? Ah, aguenta aí que eu tenho uma coisa Você tem um forninho fofo desse? Eu fazia bolinhos no dia da colheita e acolhimento, tá? Eu era potrinha, eu não tô orgulhosa disso Ai, eu achei tão fofo Beleza, então vamos lá O cheiro do bolo está divino Ah, a Zip ensinou a receita da família, então deve estar Delicioso Meu desculpas, mãe Preparamos tudo, mas aí pegou fogo, já explodiu, o bolo desmanchou e agora estragamos seu feriado preferido Pepe, meu amor, acalme-se, por favor, vocês não estragaram nada Mas você tá usando o tradicional bolo de cenoura como máscara facial, então não deu nada certo Você acha que eu gosto do dia da colheita e do acolhimento por causa de um bolo? Ah, um pouco? Ele é mesmo delicioso, mas não Olha, quando eu era pequena, o dia da colheita e do acolhimento era um dos poucos dias do ano em que conseguíamos reunir toda a família É por isso que eu gosto tanto, porque estávamos sempre juntos Se comêssemos torta de lama e sopa de minhoca, não importava Bom, isso eu sei fazer Vamos lá, pôneis Vamos ver o que sobrou de comida, montar a mesa e criar boas lembranças juntos Sparky, você nos daria a honra de anunciar o banquete? Não, não, não! Sabe, une modéstia à parte, mas essas fantasias estão espicasculares Elas vão ficar ótimas no desfile das raças pôneis Mas elas são um pouco, um pouco grandinhas, não é? Sim, pra todo pônei conseguir nos ver e ver como somos igualmente hashtag pôneis perfeitos E igualmente coçãs e coçando pra dançar nesse desfile Se o Hit pode ensaiar a manutenção da ordem dele e as coisas xerifais, nós também podemos Certo, Hit? Certo, Hit! Senhor Garrinhas, pode aquele arbusto ali Quase, rincórnios, a rua tem que estar tão limpa que dê pra comer no chão Ken! KEN! Foi quase! Muito bem, Kenny, esse vai ser um bom dia, Sparky! Você seguiu todas as minhas instruções, Misty? Segui sim! Bolinhos de fruta de fogo saídos direto do forno Ah, fruta de fogo. Basta cheirar pra soltar o monstro interior dos bichinhos. O que significa caos para eles. E muito sopro de dragão para mim. E uma cutie mark pra mim. Pelo menos as comidas estão... Eita, Sparky. Espero que não esteja ficando doente. Temos um desfile pra ir. Estamos muito atrasados. Bichinhos, vamos lá. Ah... Bichinhos? Bom, Sparky, talvez devêssemos... Correr! Pode não ser bem o sopro de dragão que eu pedi. Mas pelo menos é divertido. A dança tá completamente arruinada, senhor Hit. Tenho boas notícias. Diga oi para o senhor, cara Hit. Ups! Eu conserto isso. O Hit não é de se atrasar. Não, não é. Não se preocupe, eu não vou deixar nada arruinar o seu desfile, mana. Mas eu achei que você não ligasse pra essas coisas. Se você liga, eu ligo. Cadê todo o pônei? E o que é essa coisa laranja? Fruta de fogo? Ah, e essa não. Eu só queria que o desfile fosse especial para nossos amigos. Mas nada saiu como planejado. Ah, querem isso aqui? Tá bom. Vão pegar. Agora sabemos que eles estão com fome. Ótimo. Parece que os bichinhos estão numa cortina de fumaça. Acordem, bichinhos. Ah, isso aí. Vem na cara. Tá funcionando. Compolini, o que eu faço? Está perguntando pra mim? Essa bagunça é sua. Compolini? Ufa! Pelo menos podemos seguir em frente com o desfile como se nada de... Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Tá tudo destruído. Eu não teria tanta certeza. Bichinhos, abande! Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também. Tchau.